Quando o UFC anunciou a 13ª luta e o fechamento do Pay Per View do sábado que vem, no Rio de Janeiro, fui o portador das mais notícias aqui no canal. Disse o óbvio, comercialmente o UFC 301 é o pior evento numerado dos últimos anos. Um dos piores, se não o pior, que já mandaram aqui pro Brasil. Aí eu pergunto a vocês, acham que com o alcance e o poder de influência que o sexto round tem no nosso meio é confortável eu dizer isso pra 100 mil cabeças? Claro que não. Escuto toda hora, tanto do público quanto de pessoas importantes do nosso meio que atrapalham, jogam contra, etc, etc. Acontece que não fui eu que montei o card, muito menos determinei o preço dos ingressos. Sou apenas o mensageiro e, por fidelidade a vocês, a audiência do sexto round me nego a contorcer a realidade. Até porque, cedo ou tarde, eu seria brutalmente desmentido pela mesma. Os números vão aparecer, vocês vão ver o estado da arena no próximo sábado. Aliás, nem precisa esperar pelo sábado. Pelas promoções que estão rolando, fica bem claro a demanda que esse UFC 301 teve. Se liga só, quem comprar um ingresso de cadeira pro Xotô 122 da próxima quinta-feira ganha um ingresso de arquibancada pro UFC 301 grátis, de lambuja. Valor, 100 reais, pra assistir dois eventos de MMA. E tem mais uma. Compras acima de 300 reais na loja online da Venom ou na loja física do Barra Shopping dão direito a ingresso grátis. Se comprar acima de 500 pratas, ganha dois. Júnior Cigano tá sorteando ingressos em seu canal no YouTube e vocês podem esperar todo tipo de ação parecida nos próximos dias. As pessoas reagem a incentivos. Era muito previsível que o interesse seria pequeno. Montaram esse card esvaziado e agora vão basicamente ter que dar ingressos pra não pagar mico histórico. Porque todos os eventos do UFC pelo mundo estão lotando. Mas enfim, eu considerado o corvo do MMA, aquele que sempre joga contra, agora vou incentivar vocês. Porque 100 pratas pra assistir o Xotô e o UFC 301 é um baita negócio. Um baita valor se você é fã de MMA. Vai lá, assiste o primeiro no bairro do Flamengo quinta-feira e depois o outro na Barra da Tijuca sábado. Não é tão longe assim. Pensa que nesses cards há muitos jovens promissores precisando de atenção, querendo se provar. Esse tipo de show sempre entrega adrenalina e emoção. Tem mais, ficou bem mais barato e dá aquela moral pras nossas estrelas. O Pantoja, o Michel, participar da despedida do José Aldo, etc. Nenhum deles quer performar pra arena vazia. Talvez até desanime os caras. Então se você tava na dúvida e resolveu deixar esperar até a última hora, dessa vez você se deu bem. Sobre o card, não tenho muito a adicionar. Vocês estão carecas de saber que os nossos principais nomes foram alocados em cards vizinhos. O mais curioso é que os caras mais conhecidos que toparam vir pra cá estão todos em situações de alto risco e baixa recompensa. 100% deles. Alexandre Pantoja, favorito na proporção de 3 pra 1 lá na Stake.com, vai pegar o décimo do ranking. Um rapaz com 3 lutas no UFC. Se vencer, não fez mais que obrigação. Se perder, ainda mais lutando em casa, PQP, desastre total. José Aldo, maior campeão da história da categoria de cima. Vai pegar no peso galo o adversário menos ranqueado em 15 anos. Aldo é quase 8 anos mais velho que o Jonathan Martínez, tá sem lutar MMA desde agosto de 2022 e não teve campo completo específico. Ele é bem zebra lá na Stake.com. Pessoal pesando a idade e também o motivo pelo retorno. Porque nas entrelinhas, Aldo tá dando a entender que a intenção é se livrar do contrato com o UFC, essa é a última luta, e virar dono do próprio passe. O plano, inclusive, é lutar no mesmo card de Mike Tyson vs Jake Paul, 20 de julho, ao vivo na Netflix pro mundo inteiro. E não importa, quem tá no hall da fama, tem nome e legado, é o José Aldo. Perder pra garoto anônimo, virar a escada, nunca é bom. Michel Pereira, então, nem se fala. Tá em situação ainda mais delicada. O cara vai botar pra jogo uma linda série de 7 vitórias consecutivas, que levou 4 anos pra conseguir, contra um descranqueado que vem de 3 derrotas em 5 lutas. E ainda vem da categoria de cima. Michel lutou há um mês e pouco, e topou fazer o sacrifício de bater o peso novamente, só pra ajudar o evento e lutar em casa. Ah, Renato, mas o Ilor Putaria também não teve campo completo. Mais ou menos, porque ele tava agendado pra pegar o Pirata Caolho na Arábia Saudita. Tava treinando. Se o Michel não renovou o contrato com um belo aumento, essa luta não faz o mínimo sentido. Tudo a perder, nada a ganhar. Até o gringo mais famoso que topou pegar o avião tá na podre. Anthony Smith, ex-desafiante número 1 dos meio pesados, comentarista do UFC, vindo de 3 derrotas em 4 lutas, 2 delas por nocaute, vai pegar a nossa maior promessa da categoria até 93 quilos. Aliás, se esse card tá bom pra alguém, exatamente pro Vitor Petrino. Porque ele vai ter a chance de saltar da 15ª pra 10ª posição, lutando em casa contra um veterano em fim de cair. Enorme pra categoria, 26 anos, invicto, cheio de confiança, trampolim, alta recompensa. Meu conselho é o seguinte, encarem o evento do próximo sábado como um fight night sólido, bacana. O pay-per-view brasileiro foi o UFC 300, com Charles Ipohatã, que assistimos pela televisão. O único empecilho pra essa minha sugestão funcionar seria o preço. Mas, como vimos, pela demanda, esses tendem a cair nessa última semana. Então, já que tá assim, façam o favor, aproveitem, lotem a arena e evitem que percamos o pay-per-view de 2025. Vai que ano que vem as conjunturas micro e macro favorecem mais. Sejamos positivos. Apoiem essa galera toda que topou trabalhar pra vocês no alto risco, baixa recompensa. Talvez não tanto o Anthony Smith. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam aí da queda de preço, das promoções que vão rolar essa semana? Já tá valendo a pena ir pro UFC 301 na antiga Geonesse Arena? Vocês concordam comigo que vale a pena ou ainda acham que não vale? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma de você retribuir todo o trabalho aqui do sexto round. E não perde a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre Justin Gates. Um triste caso, porque a conta pra ele, depois de tantos anos de abuso e entretenimento, finalmente chegou. Clica no link aqui do lado pra entender. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Podcast, uma hora, ao vivo aqui no YouTube. Eu, Carrano e André. Não perca. Abraço. E aí E aí